Neste ano de 2023 e nesta quinta-feira você vai poder também buscar a reconstrução do seu eu. Olha só o que diz esse versículo. E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Este versículo mostra o novo eu, o novo coração, a nova vida. Deus é especialista de fazer isso, ele é o único que pode fazer isso. Esse coração refere-se ao nosso ser. Esse coração refere-se à nossa alma. Esse coração é o que somos enquanto pessoa. Quando você carrega um trauma, uma decepção, quando você está preso ao passado, você fica impedido de viver o novo. Dentro do seu próprio relacionamento você pode ter algo novo, mas tudo começa aqui, no coração. Quando o coração é novo, tudo se faz novo. Você quer um coração, um novo começo? Quinta-feira, 8 da noite, no Templo Maior, rua Doutor José Espírito Santo, 36, perto do metro de Chelas. Nós estaremos aguardando a todos na Terapia do Amor. Também 3 da tarde, 10 da manhã, estaremos juntos nesta quinta-feira. Música Música